Trazer uma informação pra você extremamente impactante, que veio lá de Faxinal, na região norte do estado. Nós mencionamos, fizemos o giro e demos aquela notícia da chuva que está principalmente na região norte e na oeste. E essa chuva causou uma tragédia lá em Faxinal, pertinho de Londrina, pertinho também de Apucarana. São essas imagens que nós estamos vendo. Essa é uma zona rural da cidade. E nesse momento, quando um carro foi atravessar uma ponte, veio uma tromba d'água e acabou levando nesse carro. E nesse carro, gente, tinha pai, mãe e três filhos, três filhos menores. E até agora, a polícia, o corpo de bombeiros, não encontrou essas crianças. Essa é a região onde daqui a pouquinho vão ser reiniciadas as buscas. E isso foi ontem à tarde. Às cinco horas, o corpo de bombeiros já deu uma pausa nesse tipo de busca por causa do tempo que estava nessa região. Bombeiros que saíram lá de Apucarana foram pra Faxinal. Agora, às sete horas da manhã, agora já são sete e quinze, bombeiros de Londrina também vão pra lá pra fazer esse reforço. Mas olha a noção, olha a região onde isso aconteceu. Isso daí, normalmente, ó, essa é uma área, a gente pode ver a cerca, que não deveria... Isso não é rio, isso não é córrego. Isso daí era justamente a pastagem que acabou inundando por causa da chuva e também de um córrego um pouco mais distante daquela imagem que acabou estourando a própria margem. As buscas pararam ontem à noite e serão retomadas daqui a pouquinho. Eu falei às cinco, né? Foi às nove horas da noite que as buscas, elas acabaram se encerrando e vão ser retomadas agora às sete horas da manhã.